Rapaziada, eu tô recebendo uns comentários aí que não fazem sentido, tá ligado? Uma galera falando que eu tô me aproveitando do hype do The Last Dance, fazendo vídeo pra crescer em cima do nome dos caras. Não faz o menor sentido, tá ligado? Eu realmente tô fazendo vídeo. Eu realmente tô aproveitando o hype e não tem nada de errado nisso. E o que eu tô produzindo, se você for assistir, esse vídeo da FNX aqui tá sensacional, cara. Edição, produção. O vídeo lá sobre o time do Tox possivelmente tá dando Fallen. Mano, mesma vibe. E é só conteúdo que agrega. Eu tô fazendo conteúdo sobre o time, né, The Last Dance, é porque eu sei que vocês gostam desse time. É que eu sei o quanto isso pode ser importante para o CS nacional, tá ligado? De qualquer maneira, esse tipo de comentário é tão idiota. Mas tão besta, que eu não ligo, tá ligado? Então fiquem tranquilos. Para a tristeza de alguns, mais um vídeo do The Last Dance. Hoje, no caso, eu quero fazer algo muito especial. No caso, duas skins especiais do The Last Dance. Por que duas skins? Rapaziada, a Valve parece que largou o CSGO, tá ligado? Faz um tempo já que não temos atualização. A Caixa de Ações e Pesadelos simplesmente não chega, não tem novidade. O CS tá sim em decadência, infelizmente. O Valorant tá crescendo. E esse time do Fallen, Fallen, Fair, FNX, Vinny, Boltz, tá sendo importante. Tá sendo importante porque tá trazendo a vontade da rapaziada de voltar a acompanhar a CS, de jogar a CS. Você assiste um vídeo do Fallen, lá dos caras jogando, tem vontade de sair do vídeo pra jogar o CS, pra jogar um compizinho, um AGC, tá ligado? Então, considerem esse vídeo também uma homenagem. Mas uma homenagem bem cara. Transumindo pra vocês. The Last Dance são cinco jogadores e um coach. Infelizmente, o coach vai ficar de lado nisso porque o coach do time, o PC Maker, ele não tem adesivo no CSGO. Todos os outros jogadores possuem adesivo no CSGO, pois todos os outros jogadores já jogaram pelo menos um Major. O FNX, o Fallen e o Fair, inclusive, ganharam o Major, né? O Boltz chegou numa final de Major. O Vinny já jogou três vezes o torneio, então assim, os caras têm história. Mas são cinco jogadores, ou seja, cinco adesivos e uma arma no CS. Na real, a maioria das armas, você só consegue grudar quatro adesivos. E aí, o que eu pensei? Mano, o Fallen, isolado numa WP, pega uma casinha adesivo dos quatro jogadores. Então, eu tenho aqui, ó. Eles têm vários adesivos. Eu escolhi o mais especial de cada um, pra eu explicar o porquê. O adesivo do Fallen, eu selecionei aqui o do MLG Columbus 2016. Porque foi o primeiro Major do Fallen, o primeiro beijo que ele ganhou. E nesse ano, ele foi considerado o segundo melhor jogador do mundo de CSGO, com apenas atrás do Coldzera. O adesivo tá custando R$42. O do Fair, eu peguei o Colônia 2016, que foi o segundo Major daquele ano, onde eles também ganharam, definindo agora a tag da SK Gaming. E o Fair, naquele ano, se eu não estou enganado, ele foi o sexto maior jogador do mundo. Eu não lembro muito bem. Enfim, esteve ali entre os dez melhores. FNX, eu também peguei o MLG Columbus, o Major que ele ganhou, né? Renascendo das Cinzas. Vini, Katovitsa 2019, porque foi o primeiro Major que ele participou na vida, né? Junto com a Fúria. E o Boltz, o adesivo da Immortals, porque foi quando ele chegou na final do Major. Aquele time lendário, junto com os Gêmeos, KNG, estileta, enfim. O adesivo do Ferguson tá R$14. O do Phoenix, R$44. O do Vini, R$4. E o do Boltz, R$9. Então, os adesivos não são tão caros. Porém, eu quero colar em skins caras. Skins, mano, lindárias do CSGO. Skins de mais de R$5.000,00 fácil. E esses itens serão meus, até acabar o mês de janeiro. O cara tá me tirando. E esses itens eu vou sortear pra vocês, pra todo mundo que tá utilizando aqui o cupom RUBI, no CSGO.net. RUBI com Y. Já tô sorteando duas Butterflies. Uma da Masks Steel e uma da Black Laminate. E agora, eu vou colocar mais dois itens nesse sorteio. Itens especiais, porque representam do Last Dance. Então, guys, esse arco fica muito quente, mano. Seja bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337. O que eu vou fazer hoje vai ser insano. Eu tenho 5.000 CSGO.netcoins aqui, o que corresponde a 700 dólares. E eu vou precisar transformar isso em uns 1.600, 2.000 dólares. Vai ser difícil, mas eu acho que a gente consegue. E o resultado final vai ser muito louco. 10xskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Então, bora lá, rapaziada. Começou o jogo. A gente precisa multiplicar essa grana. Não vai ser uma tarefa muito fácil. Eu tenho e estou disposto a comprar os adesivos. Eu tenho e não estou disposto a comprar as skins, porque são skins realmente caras. Então, eu vou tentar na sorte. Vou começar, mano, abrindo aqui a caixa do Lula Molusco. Ela custa 200 reais igual a netcoins. Que dá uns 20 dólares, mais ou menos. Enfim, eu vou abrir uma. Isso não paga. Mas eu guardo aqui para depois. Vamos abrir mais uma. Posso usar essa os Cortex para um contrato de troca, alguma coisa do tipo. Também não foi legal. Vou dar mais uma chance e a última. A não ser que venha um item bom. Caso venha um item bom, aí eu me permito abrir mais uma. Mentira. É óbvio que é mentira, né? Para ver a Dragon Lore, é só um scope entrando no meu... Rapaziada, não começamos bem na caixa do Lula Molusco. Vou na minha caixa, rapaz. Na caixa do Cachoro. Abre uma. Nossa, veio esse pau. O pior item da caixa, mano. Tá maluco, velho. Abre três de uma vez. Tô nem aí. Vou confiar em mim. Se eu não confiar em mim, quem vai confiar? Nossa, mano. Começamos mal, hein? Sem dúvida. Hyperknife, eu vou abrir uma. O item que vier aqui, eu vou colocar no contrato de troca com tudo que eu já ganhei até então. Ainda bem que meu item bem ruim. Não daria para colocar uma M9, TigerTooth, no contrato. Enfim, vamos fazer aqui o contratinho. Mano, já gastamos 1.970 de GONETCOINS e temos... É, estamos com saldo negativo aí de 1.570 de GONETCOINS. Eu fiz esse contrato. Que dá para resolver o problema. E resolveu, papai. E resolveu o nosso problema, meu mano. Deixa nós sossegados. Deixa nós sossegados. O orgulho hoje é contrato. Pode anotar aí. Vou botar uma louca que eu abri uma caixa de faca. Esquece. Isso aqui não é um Profit. Caramba, a Tiltotronic era perfeita. Boa Slaughter, aceitável. Isso daqui não é um Profit. Eu vou vender e eu vou abrir outra. Para. Freia. Esqueça, rapaziada. Esqueça. Confia. É nóis, papai. The Marble Fate, Fate Marble. Ó, já estamos muito no lucro. Muito, muito, muito no lucro. Tem umas 644 ali. Ou seja, além de estar muito no lucro, eu tenho aqui a chance de... Uau, o que vier tá bom. O que vier tá bom. O que vier aqui é irreclamável. E ainda vai vir uma gente de graça. Tá muito safe. Tá muito safe. Muito safe. Mas, contudo, todavia, entretanto... Não é isso que eu quero. Galvez, o que eu pensei? Vou passar aqui o meu plano para vocês. The Last Dance. Não sei por que. V3X, tá ligado? Eu nunca não sei o V3X. Eu vejo a The Last Dance ali. Sei lá. Eu acho que a K47 Vulcan combina e combina muito. Não sei por que. Mas eu acho que combina. Eu acho que fica legal. E tem aqui essa Vulcan de 2.855 pontos. Que dá um total... A gente descobre depois de pegar. Mas antes de eu fazer esse contrato, eu vou tentar com a GUT. Porque a probabilidade é bem menor e eu jogasse com o meu azar. Então vamos jogar essa GUT fora. Não é possível que eu vou conseguir com a GUT. Agora, na verdade, tá tudo dando certo. The Last Dance vibes. Não é possível, tá tudo dando certo. AWP, pro Falenzão... Cara, tem várias aqui. Eu prometi que eu iria sortear um item especial. Um item High Tier. Eu pensei na AWP Desert Hydra. Ou na AWP Medusa. Que também, pô, vai muito bem. Tá ligado? Eu, pra ser sincero, prefiro a Medusa. Né? A Medusinha é a Medusinha. A probabilidade aqui, ó... Não é muito alta, mano. Mas também não é impossível, não. Com a Luba é menor. Não vale a pena. Se eu junto as duas... É, acho que o negócio é se eu vender e juntar, velho. Eu vou fazer isso. Eu vou vender as duas. Cara, eu não deveria estar fazendo isso. Porque é um risco a ser corrido gigantesco, mano. E agora, rapaziada? Ah, partiu. Freia. Esqueça! Esqueça, rapaziada! Mano, me respeito. Espero que tenha disponível. Se não tiver disponível, tudo bem. Eu espero. Vou ficar puto. Não tem porque eu ficar puto. Já ganhei. Eu teria que ficar puto se eu tivesse perdido, né? Então, ó... A Medusa tá aqui. Porque parece que não tem disponível no momento. Eu não erro aqui. Não sei. A gente espera. Com calma. Então, isso. Vamos comprar os adesivos. Ó, o do Bolts. Beleza. Espero que dê esses 314, né? Como tu fala? Minha 40inha. 42, né? Um pouquinho mais. Do Vini. Um pouco mais barato. Uou, cara. Minha baratinha não vai dar. Vai dar e vai sobrar ainda. Mais um. Já comprei todos e sobrou? Nossa. Pode. A Medusa já chegou. Ela veio com três adesivos aqui. Dois dourados. Que, infelizmente, eu vou ter que raspar. Porque é a Alp do Falenzão. E, galera. Essa Medusa, lembrando, vai ficar comigo aí. Tá ligado? Até mais ou menos dia 10 de fevereiro. Depois eu vou sortear pra onde vocês que utilizaram o cupom RUBI. RUBI com Y. Deposita no csgo.net com RUBI. Preenche o formulário que tá na descrição. Além da Medusa. Vai ter o sorteio de duas Butterflies e a Cavulcan. Tá, The Last Dance. Eu só espero que esse adesivo aqui, mano, não esteja no scope. Porque eu queria manter esse adesivo. Eu não queria raspar o adesivo Runtime. Eu raspo os dourados, mas... Putz, esse eu não queria raspar, velho. De verdade. E não está. O sort não está. Ó. Então, o que eu faço? Vamos raspar esse douradão aqui. Ele já desesame o pau e raspar também, mano. É o da Renegades. Safe. Aqui, ó. Vulcan em mãos. Minimal wear, cara. Veio bem. Veio bem. A Vulcan já veio sem adesivo. E essa, mano, essa K é muito linda, pai. Vamos começar colando o adesivo do Falenzão aqui no scope. Tá ligado? Muito especial, mano. Muito especial. E agora, a gente termina aqui, ó. Então, mano, o que eu vou fazer? Vou colocar o FNX aqui atrás. Porque, mano, essa é a parte que mais destaca. Tá ligado? Quando você está com a K na mão. E, pô, o FNX, pelo respeito aos demais, o FNX é bravo, mano. Vou colocar logo em seguida aqui, ó. Ferzão, Vineca, ali na ponta, redondinho e o Boltalha. É isso. The Last Dance, em skins agora. Deixa eu ver isso aqui dentro do game, que acho que vai ficar animal, velho. Com o vinho azul. E eu acho, de verdade, que o bagulho vai ficar animal. Rapaziada, eu de verdade gostei muito do resultado Eu tava com medo de fazer muito pelo significado Não ficar uma parada da hora Mas, mano, Medusa, adesivo do Falem É um adesivo bonito, não tem como não ficar legal E a AK, que é a que eu tinha mais medo Porque são adesivos de estilos diferentes A AK ficou muito louca, tá ligado? Pelo menos na minha opinião, ela ficou muito legal Do Fenix, Fer, Boltz e Vini Da direita pra esquerda Mano, eu gostei, tá ligado? Eu gostei, porque o adesivo do FNX tem um azul esverdeado Do Boltz também A Vulcan tem essa cor O do Vini e o do Fer são cinzas Eu não pensei nisso na hora, mas agora eu percebi que ficou tipo azul cinza, azul cinza Muito semelhante à skin A Vulcan, tá ligado? E o mais legal O mais legal disso tudo São skins não pra vocês Então eu vou sortear aqui a Medusa A última foi vendida por R$8.300 Na Steam A última Vulcan vendida foi por R$1.300 Então vamos arredondar Aí já Perdi a conta A Butterfly, que eu também tô sorteando A Damask Steel, a última foi vendida por R$4.300 E a Black Laminate A última foi vendida por R$5.000 Então, mano, R$20.000 em itens 4 skins pra 4 pessoas diferentes Usa o cupom RUBI Me apoia É importante demais pra mim Você ganha 40% de bônus ao usar o cupom E pode participar dos meus sorteios Mês que vem tem mais sorteio Todo mês no mundo sorteio, tipo em dezembro Eu sorteio uma Dragon Lore A terceira Medusa que eu sorteio aí Em menos de um ano Faço os maiores sorteios do Brasil Então o cupom RUBI, por favor Me apoia nessa E é isso, guys The Last Dance Agora com as suas skins Que por enquanto são minhas Já vai pra você Tamo junto, rapaziada Valeu Eu e eu Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal de baixo 1337 Falou! Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri